E aí gente, bora pra mais um vlog Agora são 5 e 15 da manhã Eu vou ter um desfile agora cedo Da Morina 8 e meia, 9 horas Eu literalmente já acabei de levantar, tá? Nem escondei os dentes ainda Lá no Bom Retiro, então assim, eu vou ter que sair daqui 7 e meia no máximo Que tá dando uma hora daqui do Waze Já meio dia inteiro aqui pra vocês, então bora lá Tá começando a despertar agora Vamos ver como vocês estão A Lisa tá desmaiada Já tá aqui a postos, né, filha? Lisa Lisa Bom dia Vou fazer meu café da manhã Vou mostrar os ingredientes primeiro E aí eu vou mostrar pronto, assim, porque eu não vou conseguir gravar com a mão Mas eu uso 40 gramas de tapioca Tô usando essa, um ovo Uma colher de requeijão Eu não gosto muito de requeijão, aí eu comprei esse daqui Eu gostei bastante Sal e eu tô usando moçarela Mas na receita tá falando pra usar queijo minas É que eu não gosto muito de queijo minas Então, coloco tudo aqui Mexo E coloco pra fritar Isso daqui é uma ponte de queijo frigideira Fica muito gostoso Agora eu mexo E quando eu tiver bem homogêneo Eu boto uma fatia de moçarela picada aqui Eu vou deixar aqui nem um omelete Deixa eu pegar uma espátula aqui Vou usar essa Tudo rapidinho Eu vou esperar um pouquinho Aí eu viro do outro lado E aí eu gosto de deixar depois uns 5 minutinhos na airfryer Pra ele ficar um pouquinho mais altinho Mais fluffizinho, assim, mais fofo Enquanto ele tá na airfryer Eu queria mostrar o vestido que eu recebi da nova coleção Pra usar hoje Eu peguei esse vestido aqui todo de poá Fofinho Tem esses babadinhos aqui que deixa o vestido super fofo E ele vem com essa gargantilha, ó De rosa Nossa, é muito lindo, gente Isso daqui Eu, quando eu vi o vestido E esse acessório, eu falei assim Não, preciso escolher esse daqui mesmo Que você sabe que eu tô obcecada Em usar a gargantilha assim Eu amei E aí quando eu colocar ele Eu vou decidir o que eu vou fazer no meu cabelo E de maquiagem Que eu ainda não sei o que eu vou fazer Mas eu acho que eu vou fazer uma maquiagem mais escura, assim Mais dark Pra tirar um pouco desse romântico do vestido Olha quem tá aqui no quarto também Tá com sono Tá quase dormindo de pé, né, Sunny? Bom, esse daqui é o resultado do meu pão de queijo Depois de colocar na airfry Vamos fingir que não tá uma bagunça aqui Vou gravar o vídeo pro TikTok Começar a gravar agora Eu tô levando troca de roupa Porque depois do desfile Hoje a gente vai num brunch Aí vai aproveitar pra fazer fotos E depois do brunch A gente tem um evento Não é tipo um evento, assim É um workshop na Benefit Que eles vão mostrar Um lançamento deles Vão mostrar pra gente Antes Tipo, de todo mundo Eles vão ensinar a gente a usar Lá todas as especificações Tudo certinho Então depois a gente vai lá No que é dia da Benefit Espero que dê pra fazer minha sobrancelha Finalizei a maquiagem Eu tava vendo o que que eu ia fazer no cabelo Acabei prendendo mesmo O rabo de cavalo de sempre Eu já fiz reconstrução ontem no cabelo Tinha escovado Pra prender hoje Porque por conta dessa rosa aqui O cabelo solto ficou muito Muita informação, sabe? Ele tava bem bonito Mas tava muita coisa Aí eu prendi normal Vou deixar esse fiozinho solto aqui Acho que eu vou passar um O gelzinho da Benefit aqui Só pra dar uma arrumadinha E essa daqui foi a make que eu fiz Um lápis e sombra preta Eu gostei bastante do resultado Agora são 7h15 Eu vou terminar de gravar aqui as coisas E já vamos preparar pra sair Que eu vou sair daqui umas 8 horas mesmo Só indicar Às vezes daqui ficou o resultado do look O vestido Coloquei o sapatinho Mary Jane Pra ficar essa combinação mais romântica E a make quebrando com esse ar mais dark Gostei bastante Tá muito, muito quente Eu até tinha pensado em colocar uma meia Só que tá muito calor Então nem vai valer a pena Passar esse stress Porque eu vou dirigir Vou ter que andar Porque eu já vi que é o único estacionamento mais perto É uns 5 minutos andando Então esse daqui Eu já vou sair Pegamos aqui Na morina Vou colocar aqui Cheguei já com o João O João já entrou no carro comigo Olha quem encontrei aqui O João já tá tirando foto A foto da Bruna Linda, olha o look dela Gravada, super chique Esses detalhes nos shorts A Jo, ela também Além de influenciadora de moda Makes Ela também é degustadora Como vocês podem ver Vai, dá a nota Já roubo o chão Achei que ela falou na chapa Tá bom? Eu queria até pegar panqueca Você viu a mini panqueca? Vi Caputino E aí, Jane Vê se é bom Vai começar Vai começar Vai começar, Cilly Eles fizeram umas comidinhas lindas Vê se é bom Vê se é bom A gente já veio aqui Pra exigiar a Gabi No backstage Ai, que linda Me chamaram aqui pro estúdio Pra gravar Um vídeo do meu look Segunda parada Almocinho Vai, João Mentira Vai Viu? Foi zoar minha trollagem Tô sem comida A gente foi enrolando E entramos aqui no Gula Gula Super bonito Vou entrar lá pra trocar de roupa Que eu trouxe uma troca de roupa Que eu mostrei pra vocês E aí eu mostro lá dentro também Chega a comidinha O João pediu Macarrão de camarão E eu pedi na dieta A felicidade Que a Cunha ainda chegou Olha o look Da Gil Essa calça de bebê do nepotismo Fizemos uma parada estratégica No Starbucks Porque Ainda tem um tempinho Pra me dar a Benefit Sim, a gente tá aqui Explorando o aplicativo de Starbucks Que é o novo universo É muito bom Eu sempre peço Tô muito preciada E aí depois a gente vai na Benefit Vai veloçamente E aí Vou pra casa Mais um dia na Benefit Olha a gritaria que já tá A gritaria Já O que será que tá aí? Mas eu tô Eu acabei de sair da Benefit Best Eu não posso mostrar nada Tipo assim Não pode Não podia mostrar nada Assim, nenhum termo Eu só vou poder mostrar Depois do dia 1 do 3 Só em março Que eu vou poder mostrar As coisas que eu gravei hoje Então eu vou gravar outro vlog Pra mostrar Pra mostrar os produtos novos Do lançamento E é isso Tô voltando pra casa Eu não falei ainda Mas eu e o Matheus A gente tá com carro elétrico, né? Aí eu vou botar pra carregar Vou ver se Ai Ai que susto Ai gente, tem muito medo Aí tem que passar o cartão Ih Já tô perdendo o cartão aqui Peraí Tá 60% o carro Vamos lá Passou aqui Vou pegar aqui a mangueira Pronto Acendi a lanterna do meu celular Porque, né Não tá pegando Peraí Tem que tirar aqui Ai Vamos ver se vai Porque da outra vez Eu não consegui Deixa eu ver Se tá carregando Ai Dessa vez tá carregando Tá certo? Tá iniciando o carregamento Será que eu tenho que apertar Mais alguma coisa? Deixa eu colocar Mais uma vez o cartão Só pra ter certeza Vamos ver a situação Oi filha Cheguei 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 meu amor Soniferar Ele já tá entendendo agora O que tá acontecendo O que ela me viu agora Ai gente Tomar um banho Nossa Ai socorro Que delícia Chegar em casa Olha Foi o dia inteiro Acordei 5 horas Tô chegando agora Às 6 Foi 12 horinhas de gravação De desfile De almoço Fazendo foto Shop do produto secreto Da Benefit Do lançamento Tivemos muita coisa hoje Infelizmente eu não vou poder Postar ainda Postar no vlog de hoje As coisas que a gente viu Lá na Benefit Agora falando do desfile Bafo Da Morina Meu Deus O que que foi isso Eu não tava Assim ó Eu já tava esperando Uma coisa bem bafônica Primeiro por conta do convite Que foi a luva Não sei se eu mostrei pra vocês Mas eles enviaram Essa luva aqui ó Essa luva toda De brilho E eu vi uns spoilers No Instagram deles Que eles foram postando E eu até tinha Vamos deixar vocês aqui Eu até tinha Falado pra Jane Eu falei assim Meu Deus Jane Tipo os looks da Morina Que eles tão postando Tão arrasadores Ela falou assim Ah Gil vai ter desfile E tal Você quer ir Óbvio Óbvio que eu quero ir Fomos Foi incrível A gente viu muita renda Transparência Muito tecido fluido Eles deixaram Até Tem uma saia de couro Que eles deram Um detalhe assim Pra deixar o couro fluido Sabe Ficou muito lindo Esses body Body suits Jump suits Que é o macacão Então tem macacão de renda Tem macacão Que é todo com pedra Assim ó Brilhante Tem o macacão De oncinha Que tem a saia Fizeram um look De saia com calça Também Super em alta Que eu mostrei pra vocês Quando eu fui lá No Milão Fashion Week Eu mostrei muito Se vocês forem no vlog Do Milão Fashion Week Vocês vão ver muito Mostrando saia com calça Então assim Achei o desfile Super atual Bem diferente Porque as vezes A gente tem esse olhar Por ser uma marca Que vende Lá no Lá no Bom Retiro A gente fica tipo Com essa imagem de Ai nossa Deve ser aqueles looks Que toda marca Do Bom Retiro Vende Que é Com de alfetaria E a Morina não A Morina veio assim ó Pra arrasar Uma construção de imagem Muito linda Que eu já conhecia a marca Eu tenho um amigo Que é o Albert Ele é a Stylish Ele fez trabalho com eles Uma vez com a Aline Que fez uma campanha e tal E desde lá Eu já vim acompanhando a marca Porque desde aquele trabalho Que eu vi com o Albert Eu achei incrível Super Uma marca nacional Super diferente A Senna fez um barulho Atrás me assustou É um trabalho super diferente Dentro da moda nacional E tal E aí foi Eu achei bem inovador Pra ser bem sincero Dentro de marcas nacionais Eu acho que A Morina Tá sendo bem inovadora E a Tati Super fofa Gente Que é a designer Super fofa Ela tava tipo Muito emocionada Depois a gente conversou com ela Antes do desfile Depois do desfile Ela tava super feliz A gente tá ali Eu amei muito conhecer ela Pessoalmente Contem aí Qual dos looks vocês mais gostaram Espero que vocês tenham gostado do vlog Beijinhos Até a próxima